O capitolino Josael Domingos, de 41 anos, foi o campeão da primeira corrida da Santa Casa de Piuí, realizada nesse domingo, 5 de novembro, com o apoio da Montenegro Acessoria e Laporte Ruani. Ele concluiu o percurso de 7 quilômetros em 23 minutos e 14 segundos. A piuiense Dalila Maria Silva, de 50 anos, fez o percurso de 7 quilômetros em 34 minutos e 53 segundos, conquistando o pódio na categoria feminina. O evento esportivo contou com 85 competidores de Piuí e de outras cidades da região, além de crianças que participaram de provas de 100, 200 e 250 metros. Além do campeão Josael, subiram ao pódio Júlio César, de Muzambinho, Lucas Feixoto e Ricardo Soares, de Piuí e Valtemir Rodrigues, de Bambuí. Na categoria feminina, junto com a campeã Dalila, Josiane Gonçalves e Lívia Guerra, de Piuí, Ana Maria, de Pimenta e Romilda Soares, de Capitólio. O diretor do hospital, Guilherme Batista Machado, avaliou o evento como positivo e ressaltou que o objetivo foi incentivar a prática de atividade física e aproximar cada vez mais a Santa Casa da comunidade.